Nós sempre enfrentamos momentos difíceis na vida e agora nós temos mais um desafio a superar, a dengue. Se você apresenta sintomas como febre, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, fique atento e procure um médico. Os medicamentos são utilizados apenas para aliviar os sintomas, mas não tratam a doença, que é causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Se você acha que está com dengue, procure um médico antes de utilizar qualquer medicamento. Juntos nós vamos superar a dengue. Acredite.